E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um Diário de Bordo de um Marido de Aluguel, onde conto coisas do meu dia a dia trabalhando na profissão de faz-tudo. Para começar esse vídeo aqui, vou começar dando um abraço para o Clécio, que é lá de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Abração, Clécio! E também vou falar sobre uma feira que eu fiquei sabendo que vai acontecer aí na Expo São Paulo Imigrantes, que é a FIE Smart Future, que é a Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação. Ele está no misinho longo. Acho que você errou, hein, Marcão? Eu acredito, eu dei uma olhadinha na internet, eu acredito que deve ser uma feira bem interessante. Quem sabe eu não dou uma passadinha lá, caráter, curiosidade, né? Para dar uma olhadinha lá. Eu acho que tem muita coisa aí que tem a ver com a profissão de marido de aluguel. Tanto quanto, ou até mais, que a Feicon, né? Porque eu trabalho muito com elétrica, então lá vai ter muita coisa relacionada à elétrica, eletrônica e automação. Beleza? A feira de 23 a 26 de julho. Então vamos lá, começando mais um Diário de Bordo. E o tema de hoje é... Sorte? Não, meu amigo. Criatividade. Como eu dei um jeito em alguns serviços usando a criatividade, né? Então vamos lá. Essa é uma luminária, mas não é uma luminária comum. Ela é usada para fazer fisioterapia. Ela tem a luz infravermelha. Mas apesar de ser um equipamento para centros de fisioterapia, você também pode comprar e utilizar em casa. Foi o que aconteceu com uma cliente minha. Ela comprou esse modelinho aí. Só que aí ela encontrou um problema. Lá no local onde ela fazia fisioterapia, existia uma espécie de pedestal para segurar essa luminária. O que já não acontecia com o que ela comprou. Então ela chegou até mim e me perguntou o que eu poderia fazer para deixar essa luminária parecida com isso aqui. Se eu podia fazer alguma coisa parecida. Aí eu pensei lá com as minhas caraminholas, meus miolinhos. E tive uma ideia de um pedestal com cano PVC. Que é justamente o que eu fiz há um tempo atrás aí para fazer um suporte de câmera e fazer um suporte de luminária aqui em casa, né? De softbox. Eu vou deixar o link aqui direto em cima para você ver mais ou menos como é que eu fiz lá. Então eu usei a mesma técnica e montei o pedestal. Só que no caso da cliente ela queria branco assim, né? Então eu tive que pintar. E esse foi o resultado final. E aí, gostaram? Bem engenhoso. Mas sorte que eu já tinha aprendido a fazer isso antes, né? De certa forma me ajudou muito aí para concluir o trabalho nessa cliente. Beleza? Sorte não, hein? Criatividade, hein? Vamos lá então para o próximo serviço. Instalação de uma lava-louça. Tudo bem, geralmente a instalação de uma lava-louça não é tão complicada. Mas nesse caso aqui, olha só o que eu encontrei por baixo desse gabinete. Uma tubulação PEX, né? Para quem conhece aí, sabe que é meio complicado trabalhar com isso aqui. Porque tem que ter um equipamento especial se você quiser diminuir essa tubulação aqui. É um cano rígido. É difícil trabalhar. Nesse caso aqui, ele foi cortado milimetricamente para ser utilizado nesses pontos aí. Seria a torneira da cozinha. Então, o que eu fiz? Eu tive que usar a criatividade e usar o que tinha lá no carro, né? Para fazer funcionar aquele sistema ali. Então, essas foram as peças que eu utilizei. Quer dizer, não fale que é gambiarra. É um paliativo, né? Mas funcionou. E este é o resultado final. Eu precisava ramificar um dos pontos da torneira lá para utilizar também na lava-louça. Isso aí, olha só. Sorte não, hein? Criatividade, hein? Vamos para o próximo serviço que é uma luminária que está caindo. Mas nesse caso aqui, não está caindo. Despencou literalmente, meu irmão. Fui lá, dei uma olhadinha, uma analisada e percebi que o furo que fizeram no teto era bem maior que o suporte. Então, tentaram encaixar lá meia boca e até funcionou por um tempo, mas bastou um pouco de pressão. Talvez na hora de limpar a luminária, caiu tudo. Despencou tudo. E nesse caso aí, para não ter que fazer nenhum tipo de reparo com gesso novamente, precisei usar criatividade. Fui lá nas minhas coisas e achei uma madeirinha. Olha só. Uma madeirinha para mim era o suficiente. E com a madeirinha, consegui fazer uma base bem maior, mais comprida. E nessa basezinha eu prendi o suporte, certo? Desta forma aqui. E daí, pude colocar então lá no buraco, pela parte de cima, né? Dando apoio e impedindo que quando eu concluir a montagem, a luminária venha a cair novamente. E este é o resultado final. Legal, né? Sorte não. Criatividade. Agora eu duvido essa luminária cair. Só se der uma porrada. E aí, pessoal? Será que acabou aqui os reparos em que eu usei a criatividade? Ah, não sei. Vamos ver. Ah, tem mais um. Bom, essa aqui é uma porta de rack de correr. Só que ela é montada em vários filetes, como você pode perceber. Vários filetes que são encaixados nessa madeira transversal aqui. Colado, na verdade, né? E com o tempo, o que aconteceu? Criança em casa. Uma porradinha aqui. Um chutão lá. É isso que acontece, né? Desmontou completamente. Eu dei uma olhada lá no local e vi que não tinha como fazer nada na hora. Então, eu dei a ideia. Posso levar para casa? E antes de ir para casa, eu passei em uma loja de ferragens e fiquei analisando lá, dentro daquelas peças, o que poderia utilizar para prender novamente a porta. Achei essa pecinha aqui. Eu não sei o nome. Quem é marceneiro deve saber. Pode dizer aí nos comentários. É um Tzinho aqui de metal. E foi ele que eu utilizei em toda a porta aqui para... Não foi tão caro, não. Eu não lembro o valor, mas foi... Acabou valendo a pena, né? Então, é isso aí. No final das contas, deu tudo certo. Ouro no bolso, né? O cliente gostou. E vamos lá para o próximo serviço em que eu usei a criatividade. Sorte não, hein? Criatividade. Então, essas vocês vão gostar. Quem nunca foi fazer um pequeno furo na parede e no final saiu com um rombo desse tamanho aqui, né? É fruto das novas construções do mercado aí, em que os serviços são terceirizados e no meio daquela pressa, o que acontece? Tem muito mais gesso do que deveria na parede. E na hora que você vai furar, quer dizer, por mais cuidado que a gente tome, sempre acontece de tirar um rebocão ali, hein? Já pensou? Se a parede é branca, ainda você vai lá e passa uma massa, né? Agora se a parede é colorida, hein? O que a gente faz? Aí, já era, né? O serviço já era. Ninguém vai receber nada. Então, a minha dica é, se for fazer um buraco na parede colorida, tome muito cuidado, hein? Cuidado em dobro, porque... Eu não tenho nenhuma ideia. Agora, se a parede for branca, eu vou dar uma dica que eu utilizo aí no meu dia a dia que me facilita bastante. Quem nunca tentou tapar esse buraco com massa corrida e, por ser profundo demais o buraco, acabou ficando um relevo. Então, já aconteceu muitas vezes de tapar o furo e, numa outra visita que eu fui lá na cliente, estava meio pra dentro ainda, então não estava perfeito. Então, se na hora você não tiver gesso, que é o mais indicado, né? Porque seca rápido e você pode tapar esses furos aqui com mais facilidade. Seca rápido, não fica aquele relevo pra dentro. Você só tem massa corrida. Uma dica para tapar e não ficar caindo pra dentro. Vou mostrar num vídeo. Olha o tamanho desse rombo aqui. Foi um serviço que um outro rapaz já fez. E o que eu estou usando ali? Papel higiênico! É, olha só, porque se eu passar a massa diretamente aqui, a massa é muito mole e não vai dar certo. Então, a primeira dica é, coloque papel higiênico antes. Isso aí, coloque papel higiênico e deixe ainda uma certa profundidade. Ok? Aqui já tampei outros furos. Ó, não fui eu que fiz todos esses furos aí não, viu? Foi um outro rapaz que foi instalar prateleira e não deu certo. Agora vamos passar a massa corrida. Passa a massa corrida normal, você vê que ele preenche muito mais rápido, né? Porque você deixou o furo bem rasinho. Vamos acelerar aqui. Ok, passando aqui também. E vamos ver o resultado final. E aí? Deu para disfarçar bem? Pois é. A dica é, use papel higiênico, né? Sorte? Não. Criatividade! Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do diário de bordo de Um Marido de Aluguel de hoje. Tentei fazer o mais breve possível. Bem diferente dos demais aí, mas eu acho que devorou do mesmo vídeo. Então é isso aí. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Já já estarei chegando com um novo vídeo. Beleza? Ah, esqueci de colocar a tela final, né? E de falar que o link para o credenciamento da feira está aí na descrição. Beleza? Tchau! Agora acabou, né? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí